Você sabe o que é uma RDS? A sigla RDS vem de Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E hoje iremos entender a história de proteção territorial da RDS Gapuassu. Quando nasceu a RDS Gapuassu? A RDS Gapuassu foi criada a partir do ano de 2009, mês de março de 2009. Ela começou a existir. Até então, naquele momento, a gente não tinha conhecimento disso. E a partir desse ano, começou o humor sobre a criação da RDS Gapuassu. Como era antes de ser uma RDS? Bom, era uma vida tradicional de ribeirinho. A principal fonte de economia aqui na região era a pesca. A pesca, a coleta de castanha, a agricultura e também, às vezes, algumas atividades ilegais que os moradores praticavam por conta de não conhecer muito bem as regras ambientais. Então, naquele momento de falta de geração de renda, as pessoas optavam também por vender, às vezes, carne de animais, às vezes, quelônios. Mas a principal fonte de renda mesmo era a pesca, a coleta de castanha e a agricultura, né? E aí as pessoas também não entendiam muito bem como é que funcionava essa questão das regras ambientais. Então, viviam assim um pouco em função disso que eu acabei de dizer, né? E o que mudou depois da criação da RDS? Bom, com a criação da RDS foi um novo momento, né? Até porque foi uma criação que não houve consulta pública, então isso deixou os moradores muito com a pulga atrás da orelha, né? Porque na mente deles não poderia fazer mais nada. E ia vetar todos os tipos de atividades econômicas que eles faziam aqui na região. Mas, a partir do momento que eles puderam entender e se educar em relação à RDS, mudou bastante coisa, né? Porque a RDS é uma área protegida por lei. Então, a primeira coisa que muda é que os moradores estão protegidos, né? Pelo Estado. E, a partir daí, foi trabalhar essa educação ambiental para que eles pudessem perceber que a RDS pode, sim, ser explorada, só que existem algumas regras, né? Algumas regras que possam garantir que futuramente existam os recursos naturais. E, a partir daí, foi uma regras que possam garantir que o nosso corpo não pode, sim, ser explorado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto